Esse é o Amor Saldanha, o número um da putaria Eita mão abençoada Elas querem um cara direito, mas a verdade é essa Elas querem um cara direito, mas a verdade é essa Patricinha gosta, é dos caras que não prestam Patricinha gosta, é dos caras que não prestam Dois vicas e quatro, uma tapa na bunda, safada, pede tapa na cara Tapa na, 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 tapa na cara Fica de quatro, uma tapa na bunda, safada, pede tapa na cara Não fica de quatro, burro rico, ele vai fuder seu psicológico Dois buracos, como eu coloco, é o culógico Nenhuma mulher vai querer ficar de quatro, burro rico, tapa na, tapa na, tapa na cara Fica de quatro, uma tapa na bunda, safada, pede tapa na cara Tá pra cá, 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 pra cá Esse é o DJ Saldanha, ele pra ser Eita bom, pessoal Elas querem um cara direito, mas a verdade é essa Elas querem um cara direito, mas a verdade é essa Patricinha gosta, é dos caras que não prestam Patricinha gosta, é dos caras que não prestam Fica de quatro, toma tapa na bunda, safada, pede tapa na cara Fica de quatro, toma tapa na bunda, safada, pede tapa na cara Não fica de quatro, burro, que ele vai fuder seu psicológico Dois buracos, como eu coloco, é o cu lógico Dois buracos, como eu coloco, é o cu lógico Nenhuma mulher vai querer ficar de quatro, burro, que ele tapa na cara Fica de quatro, toma tapa na bunda, safada, pede tapa na cara Tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara Tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara Esse é o DJ Saldanha, MPC E ae, foi aqui do momento, que ele pique aquelas coisas menor Aquelas coisas menor Aquelas coisas menor Amém Amém Amém